A gente tem aqui um quadro que se chama Pergunta da Mamãe Mentira, sua mãe mandou uma pergunta? Ah não, não tenho nem roupa pra isso Não, 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 não Vai Fernandinha, querida, você tá cada dia mais linda Tá em flé Duas frases pra mim, pode ser? Ai meu Deus, meu Deus Primeira, eu não suporto quando um homem me Segunda, eu não suporto quando uma mulher me E explica cada uma delas Beijo Cara, ai, a mãe é maravilhosa Bom, pros dois serve o mesmo verbo, vamos dizer assim Que é o julgar Eu tive uma experiência, né, há pouco tempo Com a história do vibrador Com a história do vibrador Conta, esclareça A história do vibrador foi a seguinte Eu participei de uma live Acredito que tenha sido a live da revista Glamour Porque é um vibrador há anos, Luz Pra mim nunca foi tabu Nunca foi um tabu pra mim mesmo, assim Claro que eu tenho a noção de que já foi E ainda é um tabu pra muitas mulheres, inclusive E pra muita gente Porque a gente ainda vive numa sociedade, né Que parece que só anda pra trás Agora parece que piorou Eu nessa live A gente tava falando em algum momento de pandemia, obviamente Que estamos vivendo De alto prazer Eu falei que o meu vibrador tinha quebrado Ai, eu tinha quebrado de tanto usar Porque se você ler um aspas falando Meu vibrador quebrou de tantos ars O que você imagina? É que eu tô ali Me masturbando O dia inteiro No meio da live Ganhei o vibrador desse meu namorado O que também, na época, assim Várias amigas que tinham namorados Tipo, curiosas E ao mesmo tempo Tipo, meu namorado nunca faria isso Obviamente, esse vibrador ia quebrar Não porque eu tava ali usando loucamente É porque ele tava antigo já Eu falei sobre isso na live A manchete repercutiu muito Principalmente na imprensa sensacionalista Obviamente Repostaram demais E eu escrevi um textão na época Falando sobre isso Sobre alto prazer E morreu o assunto Não tinha conhecimento Do comentário Do tal secretário Da cultura que temos Esse assunto voltou Agora há pouco tempo Porque a Marilis Escreve na Folha Escreveu uma coluna Falando que vibrador é vida E citou o meu nome E também o da Angélica Que eu acredito que também Deve ter falado alguma coisa E eu também não sabia Quando ela cita o meu nome Ela disse que o secretário Falou alguma coisa de mim Aí eu falei Ué, eu não vi isso na época Porque realmente não me interessava Tive conhecimento da opinião Decidi escrever E eu decidi escrever Coisa que eu nem precisava fazer Porque eu me senti nem um pouco ofendida Pelo comentário dele Qual era o comentário? Deve ser uma vida muito solitária Que solidão Eu não sei Eu nem decorei Assim como o vibrador Expor macho Fragilizado e limitado Também me dá prazer A prazer serve pra mulher também Serve pros dois É isso, gente Vai Com prazer Né? Por favor Né? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma